Tá, nós já vimos isso aí. Calma aí, segurem. Como é que é? Não entendi não. Não, veio um loka falando que eu tô com o PT dos outros. Aí, tá ligado essa PT? Tu me passa aquele dia do... Enfim, enfim, tá metendo louco, Patrick. Sobe aqui, ô, Vitória, que é falar com isso aqui. Quem é tomando? Visão, tranquilidade. E resolveu uma parada aqui, mano. Tá ligado? Parece que vocês estão comprando umas pistolas aí que é de uso restrito da polícia. Eu queria entender essas ideias. Quem te disse isso? Não sei de tudo, né, irmão? Tu tá sabendo... Primeiramente, quem é você? Que eu não te devo nem satisfação sem saber quem é você. Deve sim, pô. Deve sim. O bagulho tá errado, velho. Não, mas quem é você? Eu não te conheço, mano. Eu que cuido das fabricações das pistolas aí, entendeu? E vocês estão comprando uma pistola de forma fácil aí, sendo que a pistola tá escassa. Quero entender essa porra aí, velho. E que pistola? Tu tem comprovação de que nós comprou dessa forma aí? Mano, eu tenho porque eu peguei o cara. Passei ele, velho. Entendeu? E ele vendeu mais de 10 pistolas pra vocês aí. E aí? Como você me explica isso aí? Tô ciente não, irmão. Aí precisa ter as provas do bagulho aí, que não a gente tá nem sabendo dessa parada aí, irmão. É, chega cuidando os outros, caralho. Não tem... Pô, irmão. Fala baixo aí, você é pião, porra. Tô falando do cara aqui. Tá quieto aí, irmão. Escuta aí, irmão. Vai tomar no cu você, tu. Vai se fuder. Eu vim falar com o Mc Melch, seu bosta. Fica de boa aí, ó. Você é um entroso do caralho. Entroso aqui, ó. Então, pode passar na visão, irmão. Tá ligado? Queria falar com o Mc Melch. Então. Tá lá cortando aí, mano. Matheus Mc Melch pegou as pistolas e tem uma... Tem uma mina também que pegou as pistolas aí também. Aí esse intruso aqui, todo... Todo assustado, capitão. Intruso é seu pau, filho da puta. Ih, meu pau, sai daí, irmão. Mó pau com você. Meu Deus do céu. Sai daí, ô estranho. Estranho é com o cabelo verde seu. Parece um alface. Isso, pô. É isso. Cabelo verde mesmo. Não, agora só no introso aí. Calma a boca. Entendeu, irmão? Vem cá, Gigi, vem cá. Calma aí. Fala, cara. O que aconteceu aí? Simpatia, eu tô no meio de uma reunião aqui. Simpatia, eu tô me enchendo o saco. Simpatia. Tu já me mandou o teu endereço, Simpatia? Tu quer que eu te mando como? Onde é que eu vou mandar, Simpatia? Pelo amor de Deus. Pô, meu WhatsApp aqui, Simpatia. Já manda aqui nos correios aqui que eu tô com aqui na minha mão aqui. Já vou lá deixar no correio. Agora de manhã. Demorou? Tá bom, Simpatia? Bicho chato, mano. Entendeu? Aí o que acontece, mano? Essa parada não pode acontecer. Nós é o certo pelo certo, tá ligado? Se pode pra vocês, vai poder pra todos. Vai virar bagunça. Aí eu vim cobrar as ideias. Aí esse emocionado aqui, tá ligado? Eu acho que ele é novo aí no movimento. Ele não pegou as ideias. Tá xingando aí, todo apavorado. Tranquilo, é o próximo também. Tá, mas isso é problema da polícia, não é? Não, é problema da polícia. É problema do crime, pô. Mas é o certo pelo certo, pô. Entendeu? Não tem culpa que tem polícia fazendo, entendeu? O bagulho é isso aí. Não, esquece o cara aí. Não, tá resolvido. Não, não, não. Valeu. Não, não, não. Eita, não deixa. Ué. Ué. Ele vai explodir essa casa aqui com a gente dentro, mano. Ué, mas quem que é ele, hein? É esse não? É esse também, não é? É o Coringa, é? Eu sei que eu comprei dois PT hoje. Valeu, GTX. Será que é essas PT, mano? Tu comprou de quem as PT? Eu acho que é. Não sei. Ué. Mas eu tava toda diferente. É, eu também. A minha PT, tu me deu aquele dia, tá ligado? A gente não foi de mochila nenhuma, tá ligado? Aham, não, não, não acho. Tá, deixa eu falar com ele. Calma aí, rapidão. Se vocês quiserem virem, virem, mas não faz barulho não, tô vendo? Somente você, Patrícia. Vamos lá, mano. Explica a história direitinho aí, irmão. Vamos resolver o bagulho, pai. Mano, eu já expliquei, tá ligado? Pegaram as pistolas aí de um cara aí que tava vendendo um MK2, tá ligado? A fabricação da pistola tá pausada, ninguém consegue ter pistola na cidade. Então, mano, só tem duas formas de conseguir uma pistola hoje, tá ligado? Correto. É, pela cúpula ou pela cúpula, mano. Ou pela polícia, tá ligado? Só que na polícia, todo mundo sabe aí que às vezes a cidade não permite. Se não, mano, os caras, entendeu? Cancela, corta a cabeça e ainda coloca lá na praça pendurada no poste, às oito da manhã. E eu vim aqui, mano, pra, tá ligado? Tentar trocar ideia de Matheus MacMelt aí e tentar, mano, pegar as pistolas. Mas não tem ninguém que é Matheus MacMelt aqui não, mano. Não, não, tranquilo, mano. Tranquilo, tá de boa. É só isso. Matheus MacMelt? Sim, tinha o Matheus MacMelt e uma menina aí. Só que eu não sei o nome dela, tá ligado? Aí eu vim aqui trocar ideia emocionada ali. Que comprou ou que vendeu? Comprou, comprou. Comprou a pistola. Comprou a pistola do mano aí. Matheus MacMelt? Quanto foi o valor, tu sabe? Ah, eu não sei, irmão. Só sei que o cara não me falou, tá ligado? Quantas PT foram? Também não sei, mano. Só sei que o cara tava com quinze pistolas. Comprou, mano. Vocês foram um segundo. Mas é, tá suave, mano? Ô, Manu, quem que foi o maluco? Quem que foi que cê falou que tava vendendo? Será que era isso, maluco? Que cê falou? Ele não tava só com quinze não. Ele vendeu pra mais gente. Ele já não tá aí mais pra contar a história. Sei não. O que é? O que é? Cê lembra quantas pistolas que esse maluco vendeu pra rapaziada? Gordinho, teu nome é Matheus MacMelt? É. O que que tu fez? Tu comprou pistola com a Manu ou não? Não. Falou um tal de Matheus MacMelt aqui. BK, pega a visão. O nome que eu dei foi... Que isso, mano. Pode deixar. O nome que o Paulo deu foi Paulo. Não foi isso. Só foi eu e o Paulo. Só que como eu disse lá pro Bolsonaro da Niva, acabar sobrando que alguns, entendeu? Mas tá resolvido. É isso. Por essa. Calma aí. Calma aí, tio. Pô, irmão. A madrugada é longa. Não sei se vocês não comprou. Ó, escuta aqui. Matheus MacMelt não comprou nada não, mano. Sei não, véi. Tem um menor nosso aí, mas nem... Ele chegou só agora de madrugada. Mas tu tem certeza que tu tá com os nomes certos aí? Mas pega a visão aqui, ó. Sim, mano. É o que eu tenho. A única informação que eu tenho é do cara aí que já foi passado, tá ligado? Só vocês pegarem a visão aqui. A maioria daqui tá usando a Manu MK2, tá ligado? Correto. Que é o calibre da arma. Mano, só aí se entrega, tá ligado? Nós comprou 12 PT mais cedo aí. Agora a informação se é essas aí, não, não tem, tá ligado? Então, porque essa arma aí nem tinha na ilha, tá ligado? Se ficou na ilha, ficou por um preço que era basicamente possível ter essa quantidade. Mas como é que você compreendo, velho? Essa é a Glock. Não usa essa daí a... Na verdade, é Five, né? Quem usa essa daí que tá usando é a polícia, tá ligado? A polícia usa essa e a... E a Glock, que é a Combate Pistol. Calibre Combate Pistol. Pra quem não conhece. Mas é americana. Então, assim, na ilha, tá ligado? Tinha Pistol, que é a M19, M11, na verdade. Que é o calibre menor aí, é mais... Então, tá um monte de gente usando aí um armamento, tá ligado? Que não tem na cidade e não pode ser vendido, tá ligado? Aí vai acabar sobrando pra alguns aí por conta de erro dos outros. Que não tá sendo repassado. E se tá faltando arma pra alguns, como tem pra outros, entendeu? É isso que eu tô tentando explicar. E vocês não foi o único que comprou. Tentei resolver numa boa. Aí, mano, aqui eu vou pra outro escalão. Vou lá dar meus pulos e vou dar nojeito. BK, tá aí? A gente resolve numa boa, paizão. A questão que a gente quer saber é fazer as informações bater, tá ligado? Porque... Ah, mas aí, tranquilo. Eu tô... Mano, se eu tô sabendo demais, eu garanto pra você. O cara que me falou isso não tá mais vivo, entendeu? Já não tá mais entre nós. Então, assim... É o que eu tô te passando. E tu pretende pagar quanto aí nessas 12 PTs, senão é isso que eu te repassar? Ah, velho. Eu sei o quanto pagaram, mais ou menos, tá ligado? O cara tinha mais ou menos 1 milhão e 300 mil na conta. Ele tava vendendo cada PT aí de 100 a 130 mil. Então, assim... E tava dando 200 de munição, viu? Observação. Coisa que, porra, nem munição tem na cidade também. Aí é foda. Entendeu? Mas é aquilo, velho. Eu tô disposto a pagar o preço aí que ele me falou. Que é o certo, tá ligado? Aí, se não for... Se vocês quiserem deixar dessa forma, aí depois vocês se resolvem aí como vocês quiserem. O que é que manda meu teclado não tá mais no português, não? Não, o Visão vai resolver essa fita aí, mano. É que a rapaziada pegou porque, tipo assim, tava precisando e o cara não tava com roupa de PM nem nada, tá ligado? Se eu descobrisse que o cara era PM, ninguém ia comprar nada de PM, não. Pelo a Visão... O bagulho foi que o menor foi sujo mesmo, mano. Tanto que eu fui até lá no... Onde vocês estão? O bagulho lá que cuida da PM. Doria? Não, é que é na rua da casa dele aqui, mano. É, na rua da casa. Sai da casa e quebra a minha queda. Não, tranquilo, mas... É que é... O que acontece? Muita gente usa... Eu achei estranho. Esse argumento aí sendo que não tem pessoas. Mas eu perguntei. De qualquer forma, como eu falei pra vocês, velho, é aquilo. Se tu quiser resolver aqui, a gente resolve aqui. Se não, aí fica por conta de vocês mesmo. Depois aí vocês tomaram. Porque... O que eu tô tentando aqui é fazer o que é certo, tá ligado? Nem mais nem menos, mano. Demorou então. Ela vai acertar esse bagulho aí contigo aí. Pagou quanto em cada PT lá, ô Mano? Não precisa ser agora. Não precisa ser agora, não. Fica tranquilo. Só vem aqui, tá ligado, tudo cai. Aí o cara posicionou ali. Acho que ele é novo aí no movimento. Mas ele vai aprendendo com o tempo. É o Curinha. Liza, então. Amanhã nós resolve isso, então. Pode ser. Fechou, meu querido. Boa sorte. É porque a gente tem que jogar as festas aí em cada local. A festa tava boa ali. Opa. Valeu, valeu. Bora aí. Ele tá indo embora, né? Apareceu muito cedo, né? Apareceu muito cedo, não? Vai, vai. Meu Deus. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.